Estou aceitando isso Estou aceitando isso Ibsen Está aparecendo em baixo É mas tenho que aceitar Mas eu pus descarregue Ibsen Onde eu estou? Onde eu estou? O que é isto? Você deve selecionar uma roll antes de um grupo que não pode selecionar O que é isto? Roll ou selecionar? Tens um tanque Damage ou cura Fala o soldado Vou dar mais as linhas Tens um tanque Tens um tanque Tens um tanque Vou gravar isto Sim Ok O Ibsen Tem coisas novas Enquanto Agora é só Brincar É só para aquecer Sim mas este mapa Isto Mas estou aqui e tens acesso a todos? Sim Estão a brincar Estou a brincar Eu já tirei os pontos Eu já tirei os pontos O que é que está atrás de mim? E este? Este é o rush Este gajo está a me irritar Está com fome o gajo Vou lhe dar agora Oh meu Deus O que dei? Foi na cabeça que me arrumaste logo mesmo Ah não acho que tens ali para atrás Mas espera aí isto está Que louco Como é este gajo? Ok Não estou tão mal bem mano Ah não não Ok vai começar é isso Vamos começar Epa esqueci de fazer alguma coisa Estará o Weedle não é? Nunca me calha DPS Que é? Vamos ir no banco Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Já não sei dançar? Já não sei Não é? Altamente Olha para esta pedra Quer ver? Oh não Quase E... Está fraco Está morto Nice Easy Easy clap 魔atura do câncer e aí 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 ele Vou cancelar o move Para que é que me fui lá pôr? Sabia que eu ia agir Ativa vai-me matar Tome só a mim Get back to that point Estamos fugindo daqui, Felipe Deixa-nos Fala esquerda Fala esquerda Bora, anda para que é Fala esquerda Fala-me Fala-me Oh caramba Tome droga Fala esquerda Mas você matou O que você está indo? Você está indo? Estou indo na área, vamos! Puxei! O que é mesmo? Como é que você está indo agora? Deu? Posso? Não consigo bult! Por a vez o dragão! Não! Estou se lipo! Morreu! Este estava tão bom A gente está a fazer stagger já Agora não dá Agora temos que acabar Tocou, 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 tocou O que é o que está fazendo? É o que está fazendo? Nervo! É o que está fazendo? É o que está fazendo? É o que está fazendo? Vamos ganhar isto Estou pronto para o que está fazendo É o que está fazendo! Está tampouco Desculpa! O que está fazendo? A sua parte vai devolver! A sua parte vai dividir... A sua parte vai dividir... O que está fazendo? Coraxes pretos Ah, eu já não sei o que se pode dizer Muito bom, vamos lá para baixo Eu abri para onde não? A molha não está dando heal A molha não está dando heal E eu sem heal só nada Nem é isto Ah, eu acho que o Renan tem Vamos matar o Renan Ah, quebramos Essa é a minha vontade Oh, pois Vamos subir, vamos subir Ah, quebramos a usar cá Não tem quebrar Não é quebramos Não tem quebrar Não tem quebrar Quebramos Espere, 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 espere Vem volta Vem volta Vem volta Não 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 Vem matar, cara Vem pro Não Vem 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 Não Vem É Vem Para Vem 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 Porra lá o bicho Bem jogado Quase matou 4 Para andar 6 Andou tudo para baixo Play of the game Ficou muito E a barata de gente Vamos fazer a rave? No ponto Você vê? É uma real Descobri Ficou muito Que tal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outra vez! O que é isso? O que é isso? Eu vou até logo fugir. O filho da mãe, meu. Joga muito a essa Fog não... Não. Sim, pode-se. Deve me leia se eu jogue a boa. O cara olha para isto. Meu deus. Um monte de pessoas a cair ao lado. É. Que eu disse, ele mandou dois para baixo e me encontra a parede. A parede a ser jogada ele só tem um voto. Que é tristeza. Deixa-me baixar a cama. Está ali no meio. É o ano do rato. O que? Ano do rato. É isso que eu estava dizendo. Não sei se isso mudou no jogo também. Fixo. Se mudar no jogo está fixe. Agora viajando para Petra. Boa. Está bem. Acho que ela levou um bafo ou não? Ok. Está de cima. Do botão direito. Acha que está inicia-se. Deve ter que desistir para no cinco de um. Acha que está dentro de um bafo ou não? Mas acho que não. Está em torno direito. Se não. Acha como VI. Acha como VI. O que é que está em torno de uma espécie? Acha o que está em torno. Tickle 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 E menos uma negativa Ah porque deve ter porque morrer Suicidei-me Fico horrível Ok já vai Depése Depéasse Não precisa de Paris Porque se não quer da Paris Por que acolhar Porque a пропa é pobre Huh? Define Oz and the Raper É preciso de Aim É preciso Aim por Raper O que é que a sombra faz ? Tem o fire que faz hack aos inimigos Que é o esquerdo É o direito acho Tem um teleporter Com o E E depois tem... O shift é o que ? É que é invisível Se lavas um tiro Fica as vezes para outra vez E o ult é tipo Ela Aqueia toda a gente Da aca Vou mandá-los chegar para baixo Já foi acusado Ah está um bastion Foda-se Fui logo E está ali um bastion pastor Ah e morreu logo Está ali o gajo Bastion fire Não tem uma merce Ela tem uma merce Ah tem bastion Oh merda foda-se Oh foda Ah pá não consegui ir lá Ah pá não consegui ir lá Felipe tu não vais ter cheiro Vais fazer o que ele está a fazer Vais morrer E ver se eu consegui matar Não tem shield a partir Pois está Pois está Vamos destruir ela Que velho com o Luto Bastion vai morrer na saga Puxa 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 Eu consegui uma mano . . . . . . . Estes caras não estão a usar o teleporte não Vai mais para a frente um pouco O que é que tu estás a parar de lado ou o sol te dá fé? Tem hipótese, não tem hipótese O soldado está muito low Não dá mano, vou morrer para ele Vamos tocar o ponto Minas do ponto Estava quase entrando o ponto Eu entrei No vídeo de vídeo já apareceu. Mato o meu amado, matou! Muito bem, muito bem! Imortality Field, eu não vi um. 1 e 4 La pizza Esse mapa de merda Merda. Qual é que é a skin?